Boa tarde a todas e a todos. Daremos início à sessão pública que tem por objeto a alienação do controle acionário da Sulgás pelo estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Guilherme Peixoto, diretor dessa sessão e eu conduzirei os trabalhos tendo ao meu lado o representante da comissão de licitações. Antes, contudo, gostaria de chamar o vice-presidente da B3, Daniel Sonder, para dar as boas-vindas. Boa tarde a todos, amigos da B3, bem-vindos à nossa casa. É uma alegria poder recebê-los aqui. Queria agradecer especialmente a presença das autoridades, senhor Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, senhor delegado Ranolfo Vieira Júnior, vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, senhores secretários de Estado, o presidente da Sulgás, Carlos Colom, presidente do conselho da Sulgás, Roberto Barbucci, bem-vindo, e o diretor de concessões e privatizações do BNDES, Fábio Abraão e demais autoridades. É um enorme prazer receber todo mundo na B3, especialmente os representantes do estado do Rio Grande do Sul e da companhia de gás do estado, a Sulgás, para o leilão destinado à alienação das alienações da companhia, que representam 51% do capital da distribuidora. Sabemos que o presente leilão tem um papel importante na retomada das desestatizações do setor de distribuição de gás no Brasil. E ainda representam um importante passo para o desenvolvimento e para a expansão da rede de distribuição de gás natural, uma estrutura essencial para atender a demanda crescente dos diversos setores, assim como para impulsionar o crescimento da região. Nós, da B3, temos enorme satisfação em reunir em um ambiente qualificado investidores do setor privado e bons ativos. Nos 30 anos em que apoiamos o setor público na realização de leilões e licitações, o nosso papel é ter um compromisso de sempre fortalecer o ecossistema de negócios com isenção e com transparência. O leilão de hoje a propósito é o terceiro leilão que o estado do Rio Grande do Sul realiza na B3 esse ano, o que evidencia o compromisso do atual governo com a agenda de modernização do estado. Gostaríamos de agradecer mais uma vez o governo do estado do Rio Grande do Sul e a Sulgás pela confiança e por escolherem a B3 como parceira para a realização desse leilão. Contem conosco nesse esforço de trazer investimentos que irão melhorar a qualidade dos serviços públicos, além de gerar empregos e renda aos brasileiros. Muito obrigado e boa sorte aos participantes. Atenção, senhoras e senhores, para a realização da sessão pública do leilão número 01 de 2021, de alienação de ações ordinárias da companhia de gás do estado do Rio Grande do Sul, a Sulgás. A sessão pública seguirá conforme as regras do edital a seguir resumidas. As proponentes deverão ser representadas por suas corretoras credenciadas. Ao início da sessão, a comissão de licitação apresentará as propostas econômicas escritas das proponentes consideradas aptas. As propostas deverão observar o modelo de que trata o anexo 4, modelo de proposta econômica. Deverão oferecer valor igual ou superior a R$ 927.799.896,55, e não poderão estar submetidas à condição ou a termo não previsto neste edital. Após o recebimento, será realizada a abertura, a verificação de propostas válidas, e essas serão lidas publicamente e classificadas em ordem decrescente. Ou seja, a melhor classificada é aquela que ofertar o maior valor por lote único de ações ordinárias. Caso haja apenas uma proposta válida, esta será considerada vencedora. Caso hajam outras propostas válidas, a sessão seguirá para a fase de lança viva voz, e participarão as proponentes cujas propostas sejam iguais ou até 20% inferiores à maior proposta. Caso não hajam pelo menos três propostas selecionadas nos termos informados anteriormente, as três proponentes que houverem ofertado as maiores propostas serão classificadas para etapa em viva voz. Ou seja, haverá viva voz caso mais de uma proponente apresente proposta válida. Ao início do viva voz, serão informadas as proponentes e respectivas corretoras aptas ao viva voz, e a classificação das proponentes aptas ao viva voz. Todas as proponentes classificadas para o viva voz serão convidadas a ofertar propostas. Após o operador declarar o valor da oferta, este será repetido por mim, para a divulgação prevalecendo o valor do meu anúncio caso ocorram divergências. As propostas a viva voz deverão respeitar o intervalo mínimo entre propostas informado por mim, que terá como base o último valor ofertado pela própria proponente. Deverão alterar a classificação da proponente no resultado provisório do leilão, e não poderão ter valor inferior ou idêntico ao lance de outra proponente, e não poderão ter valor idêntico ao lance de outra proponente, sendo permitido lances intermediários. Cada nova proposta será individualmente recebida, analisada, e se aceita, haverá reclassificação das proponentes, antes que uma nova proposta possa ser ofertada. A etapa de ofertas ao viva voz será encerrada, quando não houver apresentação de novas propostas, no tempo definido por mim. Na hipótese de terem sido apresentadas propostas escritas com o mesmo valor, e não ter sido resolvido o empate em etapa de lances a viva voz, de acordo com os ditames legais, será realizado um sorteio no qual a primeira proponente sorteada será considerada a mais bem classificada. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a vencedora será imediatamente informada por mim, em nome da comissão de licitação. Todas as proponentes que tiverem ofertado propostas a viva voz, deverão ratificar o seu último lance perante a comissão de licitação. Ao término da sessão, a comissão de licitação procederá à abertura do envelope de habilitação da proponente classificada em primeiro lugar. Atenção para a realização da sessão pública do leilão. Não serão aceitas propostas inferiores ao valor econômico mínimo de R$ 927.799.896,55. Está apta a proponente Compas 1 Participações Limitada, aqui representada pela corretora Itaú. Agora a comissão irá romper o lacre do malote e apresentar a proposta econômica da proponente, cujo volume 1 foi considerado apto e válido pela comissão de licitação. Peço a comissão a entrega da proposta da proponente Compas 1 Participações, aqui representada pela corretora Itaú. a proposta econômica da supone de licitação. O해, Matheus, asもう1 connectoras, mas per sempre Saxo, E aí camera de licitação, Esmaça eitution firma com a marca versões limites, temos uma só dentro da proposta econômica só de licitação, A título de esclarecimento, aquele é o envelope 3 de habilitação da proponente COMPAS. A proponente COMPAS, aqui representada pela corretora Itaú, ofertou o valor econômico de R$ 927.799.896,55. Repetindo o valor da proponente, COMPAS 1 Participações Limitadas, aqui representada pela corretora Itaú, oferta o valor de proposta de R$ 927.799.896,00. Em razão de haver somente uma proponente com proposta válida, em nome da comissão, declaro fechado o valor de R$ 927.799.896,55, que foi ofertado pela proponente COMPAS 1 Participações Limitadas, aqui representado pela corretora Itaú. Em nome da comissão de licitação, declaro encerrada a sessão pública do leilão de alienação de ações ordinárias da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sul-Gás. E com bastante alegria, o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, e a B3, convidam para a cerimônia de batida de martelo, primeiramente, para suas palavras, o presidente da Sul-Gás, Carlos Camargo de Colom. Ele fará o discurso e, posteriormente, a batida de martelo. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o senhor governador Eduardo Leite, o vice-governador Anovo Vieira, o secretário da Casa Civil, o meu amigo Arthur Lemos, os demais secretários de Estado presentes, Marco Aurélio, Leonardo, Viana, o senhor procurador-geral do Estado, o doutor Eduardo Cunha da Costa, o meu amigo de longa data e responsável pelo convite para assumir a presidência da Sul-Gás, Roberto Barbucci, que também é presidente do Conselho de Administração da Sul-Gás. Demais autoridades, representantes do BNDES, do consórcio Pampa Gás, e também, muito importante, o senhor Nelson Gomes e sua equipe da Compass, empresa vencedora do leilão de hoje. Hoje é um dia muito importante para a Sul-Gás e para mim. Quando o Roberto Barbucci me convidou para tomar um café no final de 2019, eu não sabia que aquele café seria o primeiro passo que me proporcionaria o privilégio de poder colaborar com a tão necessária transformação que precisamos urgentemente implementar no Brasil. Muitos talvez questionam, por que se deve privatizar uma empresa como a Sul-Gás, produtiva e rentável? Para mim, a resposta era tão óbvia que eu não titubeei em aceitar esse desafio. Qual é essa resposta? Primeiro, precisamos modernizar nossa economia e viabilizar maiores investimentos, pois isso traz benefícios não somente para as empresas, mas para a sociedade como um todo, na geração de novos empregos e no aumento da arrecadação aos cofres públicos. Segundo, somos um país com grandes desigualdades sociais. O governo precisa focar no bem-estar do seu povo e na redução de desigualdades, mas de modo colaborativo. Deve deixar os setores das sociedades mais aptos a certas coisas atuarem em seu espaço. Na economia, esse protagonista é o setor privado e não o Estado empresário. O excesso de burocracia, as restrições legais, que, apesar de justas em se tratando de ativos que pertencem à sociedade, engessam a administração dessas empresas. E quem acaba pagando por isso é a sociedade. Na esfera econômica, o Estado tem um papel muito importante como regulador e garantidor da legalidade e da competitividade. Mas as grandes prioridades do Estado, saúde, segurança, entre outras funções críticas, é onde eu creio, pessoalmente, que deveriam estar a maior parte dos seus esforços. Por isso, eu me orgulho muito de poder participar desse projeto de governo do Rio Grande do Sul, capitaneado pelo governador Eduardo Leite. Em relação ao sul-gás, como eu mencionei, esse é um momento muito importante na vida da empresa. O advento do novo mercado de gás, que ainda está engatinhando, as limitações existentes na infraestrutura de transporte que traz gás natural para o Estado do Rio Grande do Sul, e a urgência de se buscar soluções para a crise climática, trazem novos desafios para o sul-gás. Em todos esses desafios, a sul-gás tem e está buscando soluções, seja na chamada pública em andamento, que busca implementar um portfólio de suprimento de gás mais competitivo, seja na busca, junto com outros players, de soluções para destravar as limitações da infraestrutura existente e poder aumentar a oferta de gás no Estado do Rio Grande do Sul, seja na contratação de gás biometano, que, além de ter uma forte pegada ambiental, atenua a falta de gás atual no Estado. Eu acredito que a parceria que se inicia hoje, com a Compass, trazendo todo o seu legado de empresa empreendedora e líder no mercado de gás, nos deixará mais fortes e ágeis para enfrentar esses desafios, permitindo, assim, que a sul-gás continue sendo o que sempre foi, um dos pilares de desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio Grande do Sul, expandindo o mercado de gás canalizado de forma segura e sustentável. Nelson, você está tomando as rédeas de uma excelente empresa. Como eu mencionei antes, é produtiva e rentável. Além disso, seu quadro de profissionais é altamente qualificada e dedicada. A governança da sul-gás é moderna e eficiente. E a empresa leva muito a sério suas responsabilidades sociais, patrocinando vários projetos importantes para a sociedade. Queria desejar a você e toda a Compass muito sucesso nessa nova fase da vida da sul-gás e torço para que continue a história de sucesso dessa grande empresa. Finalmente, governador Eduardo Leite, muito obrigado por essa oportunidade de eu estar aqui hoje. Obrigado a todos e boa tarde. Três batidas, bem fácil. Gostaria de convidar o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Henrique Viana, para suas palavras e, posterior, batida de martelo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar mais uma vez aqui na B3, nosso governador do Estado, Eduardo Leite, nosso vice-governador, Arnaldo Fogueira Dias, chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, Marco Aurélio, secretário da Fazenda, Leonardo Buzato, secretário de Parcerias, secretário de Parcerias, Carlos Colom, presidente da Sul-Gás, Roberto Barbucci, presidente do Conselho da Sul-Gás e presidente da Corsã, senhor Nelson Ricardo, apresentando a Compass, nosso procurador-geral, Eduardo Cunha da Costa e a sua equipe de procuradores, demais secretários, colaboradores do Estado, grandes colaboradores, aliás, senhoras e senhores, BNDES, que tanto têm colaborado nesse processo que o Estado do Rio Grande do Sul vem avançando, nós temos no nosso hino uma expressão sirvam nossas façanhas de modelo a toda a Terra. Pois, nos últimos tempos, estávamos meio acanhados com essa expressão e, quem sabe até, de cantar o hino porque vínhamos com tantos problemas no nosso Estado. De 2019 para cá, quando um jovem governador assume o governo do Estado e tantas transformações passa a fazer e tanto se comunica, tanto dialoga com a sociedade, com a Assembleia Legislativa, com os demais poderes, fazendo com que o Estado do Rio Grande do Sul volte a olhar para a frente de frente, volte a se orgulhar de dizer sirvam nossas façanhas de modelo a toda a Terra. Porque muitas novas façanhas estão sendo feitas nesse período. Desde, como eu disse, diálogo com a sociedade gaúcha, com a comunidade, com as pessoas, diálogo com a Assembleia Legislativa, diálogo com os demais poderes e instituições que colaboram e têm colaborado muito para esse avanço. O leilão da Sulgás, das ações, do controle acionário da Sulgás, no dia de hoje, tem um grande vencedor, o povo gaúcho. Todo o esforço feito pelo povo gaúcho, todo e cada esforço feito por cada um dessa grande equipe do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que tanto tem trabalhado. Toda a conversa com a sociedade, toda a conversa com a comunidade gaúcha, toda a negociação com os demais poderes, com a Assembleia Legislativa, e, particularmente, tive o prazer de estar na Assembleia, nos dois primeiros anos, votando todas as importantes reformas que foram propostas pelo governador e aprovadas na Assembleia, cada esforço, cada mínima ação, cada mínima atividade de tantas pessoas, de tantos grupos, de tantas mãos, fez com que o Estado avançasse. E cada vez tem avançado mais. e avançará mais ainda, porque muito ainda temos para fazer. Talvez uma das maiores façanhas do nosso governador, meu amigo Eduardo Leite, conterrâneo, não seja apenas as privatizações, as concessões. Muito mais do que isso. Seja justamente fazer com que os gaúchos deixassem de tratar esses assuntos como tabu. Seja ter feito com que os gaúchos entendessem a necessidade de avançarmos em assuntos que eram tratados de longe e com medo. Pois esse governo não teve medo. O nosso governador não teve medo e enfrentou com o tamanho das ações que deveriam ser feitas todos os problemas para atender da melhor forma possível a população do Estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, o dia de hoje será mais um dia na história do nosso Rio Grande. que faz o início, o começo de uma nova realidade para o mercado do gás gaúcho, que ganhará eficiência, modernização, competitividade e, como tantos programas dentro do avançar que temos no Rio Grande do Sul, avançará também mais ainda em benefício da sociedade. com o investimento privado que chega, a capacidade de expansão da Sulgás se multiplicará, deixará de ser mínima. Hoje, temos apenas 27 municípios atendidos dos 497 municípios do Estado. Menos de 10%. Certamente, não em muito tempo, o gás chegará nas outras regiões do nosso Estado. A expansão a caminho, além de beneficiar o mercado específico do gás, movimentará ainda mais a sociedade, a economia gaúcha. Empregos serão gerados, recursos oriundos dos impostos serão investidos em novas façanhas do nosso Estado. Governador Eduardo, com a tua liderança, deixamos... Certamente, não em muito tempo, o gás chegará. Deixamos de ser modelo de descontrole e passamos a ser vistos como modelo de responsabilidade fiscal e eficiência. Agradeço a todos que participaram dessa jornada. Como eu disse, desde a sociedade, a cada um dos servidores, a cada um de vocês que estão aqui e que participaram ativamente, a cada um dos deputados que votaram e de todos que participaram de alguma forma para aprovar as reformas e colocar em ação esse grande plano de governo que vem sendo, que vem tomando conta do Estado e avançando cada vez mais. Já se percebe a mudança de áreas no Rio Grande do Sul. já se percebe que não estamos apenas pagando as contas em dia. Estamos investindo e investindo cada vez mais. E seguiremos nesse rumo, esse rumo certo, com o mesmo objetivo de sempre, buscar resultados positivos para satisfazer as necessidades do povo gaúcho. Obrigado. Gostaria de te convidar para esta cerimônia, para as suas palavras, o diretor de concessões e privatizações do BNDES, o Fábio Obrão. Ele fará o seu discurso e depois a batida de Martão. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Parabéns pelo discurso de ontem. Boa tarde, secretários, investidores. Eu vou tomar emprestada a palavra o secretário Viana comentou aqui. Transformação. Dois anos atrás, decidimos, no BNDES, montar o que chamamos de banco de serviços para ajudar estados, municípios, governo federal a atrair investimentos para o Brasil. Montar um pipeline consistente, de qualidade e abrir o mercado de infraestrutura brasileira. As novas oportunidades. Estamos conseguindo fazer isso. O banco, além das privatizações, só em concessões de infraestrutura, nós temos quase que 350 bilhões em carteira de investimentos a serem atraídos para o Brasil. Já reluamos algo em torno de 80 bi. Essa transformação, ela é brutal e ela é silenciosa. Ela se transforma em empregos, ela se transforma em oportunidades para empreendedores, ela se transforma em cidadania. e o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem sido um parceiro de primeira hora, mais do que um parceiro, um cliente. É preciso que nós tenhamos essa consciência e o banco evoluiu nesse sentido. O Estado do Rio Grande do Sul é um parceiro e um cliente. Nós contamos com 17 projetos ajudando o Estado do Rio Grande do Sul que nossos cálculos atrairão pelo menos 30 bilhões de reais. e essa transformação é importante, nós temos a perspectiva, quando a gente olha especificamente para o leilão de hoje, esse é o primeiro leilão de uma distribuidora de gás nos últimos 20 anos. Isso é uma transformação importantíssima para o setor. E é o primeiro fora da região sudeste. Isso é a capacidade de realização e mudança que, portanto, não foi feita nos últimos 20 anos, foi feita agora. É o que estamos fazendo em outros segmentos importantes, como saneamento, como setor rodoviário. Uma expectativa que, muito em breve, além dos editais, temos leilões do sistema de rodovias do Rio Grande do Sul, mais de mil quilômetros. Estamos apoiando também o IPO da Corsan, que será uma transformação do segmento. porque esse processo de abertura do setor significa atrair empresas de qualidade, apoiar o surgimento de empresas cujo o negócio seja a prestação de serviços de infraestrutura. e o movimento da Corsan é importantíssimo nesse sentido. Portanto, meus parabéns, governador, secretários, investidores. Isso aqui é um momento histórico, é a formação de um país diferente, muito melhor do que encontramos, e é um dia, sem dúvida, para ficar na história para lembrarmos. Muito obrigado, parabéns. Agora, para as suas palavras, gostaria de convidar o senhor Nelson Gomes, CEO da Compass. Ele fará o seu discurso e a batida de martelo. Boa tarde a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o governo do Estado do Rio Grande do Sul pela iniciativa na pessoa do governador Eduardo Leite. Parabéns, governador. nós entendemos que a concessão de uma distribuidora à iniciativa privada é um caminho acertado que visa atrair investimentos, promover desenvolvimento, não só industrial, mas também comercial e residencial do Estado do Rio Grande do Sul. Gostaria também de cumprimentar a B3 e ao BNDES pela condução impecável desse processo até aqui. Acho que a B3 tem sido um pilar de crescimento cada vez maior, com mais credibilidade e muito mais transparência no mercado de capitais brasileiro. O mercado de gás, como foi dito aqui pelo presidente da SulGás, Carlos, como secretário de Ana e como próprio Fábio do BNDES, está passando por um momento de transformação. E, por mais que a gente tenha algumas discordâncias sobre essa transformação, eu acho que é claro para todos que existe um crescimento à frente, existe um crescimento da produção, existe a necessidade do crescimento da demanda. E isso se torna cada vez mais relevante quando a gente tem um evento como o de hoje, a privatização de uma concessão. Nós vemos também o gás natural com cada vez mais participação crescente no mercado brasileiro energético. Nós vemos uma tendência muito clara com a descarbonização de que o gás natural comece a continuar e a ocupar cada vez maior o espaço na matriz energética brasileira. E nesses mais de 10 anos onde nós, a Compass, através da gestão da Congas, a gente vem investindo, desenvolvendo o mercado de gás, nós enxergamos crescimento em todos esses indicadores. Então, o que nós buscamos com essa aquisição de hoje aqui é somar de um lado a experiência e o aprendizado que nós tivemos nesses anos na gestão da Congas com o aprendizado e a experiência que a Sulgas tem através dos seus atuais acionistas, sendo um deles e controlador o governo do Estado do Rio Grande do Sul, somar essas experiências para que a gente possa fazer dessa soma um vetor de crescimento da infraestrutura de gás natural no Estado do Rio Grande do Sul. Esse vetor de crescimento se dá por uma conexão de um número maior de clientes e pelo desenvolvimento dos negócios comerciais e industriais do Estado. Além disso, isso dá ao Estado mais uma alternativa para a segurança energética tão necessária para o crescimento de qualquer Estado, o crescimento econômico de qualquer Estado brasileiro. Tudo isso a gente vem fazendo aqui na Congas, aqui em São Paulo, desde 1999, quando da privatização. Eu acho que, por fim, agradecer mais uma vez aqui o governo do Rio Grande do Sul, as palavras aqui do Carlos, nos desejando boa sorte. Eu acho que a gente continua essa trajetória juntos com o governo através dos olhos da agência reguladora que vai nos ajudar a conduzir esse caminho de sucesso e de investimento para os próximos anos. Muito obrigado. 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 Para encerrar essa cerimônia, gostaria de convidar o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para as suas palavras e batida de martelo. Obrigado. 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 Muito obrigado, Guilherme. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, da nossa equipe aqui, nosso vice-governador, delegado Ranolfo Vieira Jr., saudar os nossos secretários, Viana, Leonardo Buzato, Marco Aurélio Cardoso, Arthur Lemos, Eduardo Costa, em nome deles, a nossa equipe de secretários e de governo, também Colom, nosso presidente da Sulgás, o Barbucci, que é presidente do Conselho e a presidente da Corsan, também, que em seguida estará numa situação, num modelo diferente desse, mas também aqui vindo para avançarmos no programa de privatização do Estado do Rio Grande do Sul. Saudar, Fábio Abrão, em seu nome, agradecer a parceria do BNDES nesses processos de privatizações e agradecer, por fim, aqui ao Nelson e à equipe da Compass, porque, ao fazer a aquisição da Sulgás, está adquirindo um contrato de concessão do direito de distribuição do gás canalizado no Estado e, assim, o conjunto de obrigações numa relação que, eu brinco, dura mais do que muitos casamentos, então é mais do que um casamento aí que vem pela frente, a gente tem aqui uma relação que se estabelece pela confiança mútua. Nós confiamos no setor privado como aquele que tem a capacidade de investimento, a eficiência para rapidamente poder promover a atualização, a modernização, a atualização tecnológica dos métodos construtivos que melhor possam aproveitar tanto economicamente quanto do ponto de vista da qualidade do serviço prestado para a população e por isso que é importante o processo de privatização. Nós confiamos no setor privado e, de outro lado, quando uma empresa adquire, uma empresa privada adquire uma empresa pública que opera sob regime de concessão, está também confiando no Estado, está confiando no poder público porque operará sob a concessão, sob as regras definidas e dentro de um ambiente econômico que se estabelece no Estado, como é o caso do Rio Grande do Sul. então, é a quinta vez que nós estamos vindo aqui a B3 no nosso governo. Estivemos para uma PPP, para a região metropolitana na área do saneamento, estivemos aqui nas vendas da nossa companhia de energia distribuidora, transmissora, já estivemos aqui também para a concessão de uma rodovia, a RS-287, estamos vindo aqui para a SUGAS e nem chegamos ainda a metade das vezes que nós estaremos aqui, Guilherme, para que possamos modernizar o Estado do Rio Grande do Sul, um Estado que tinha lá em janeiro de 2019 uma situação em que sequer conseguia pagar o salário dos servidores, não conseguia cumprir os seus compromissos básicos no pagamento a hospitais, municípios, e que hoje cumpre com todos esses compromissos em dia, paga as dívidas deixadas por outros governos, abre espaço para investimentos, reduz impostos e faz um programa de privatizações com responsabilidade com o que é o interesse da sociedade, que é não ter uma empresa necessariamente, mas ter o serviço prestado. E aí que entra essa nossa compreensão no que falou aqui o nosso presidente da SUGAS, o Colom, que é entender o papel do poder público que talvez em um outro momento histórico tenha sido de empreender diante de dificuldades que o cenário econômico ou que uma iniciativa privada incipiente ainda não apresentava fôlego e capacidade para empreender, mas que, nos tempos atuais, não justifica a operação de empresas nesses setores controladas pelo poder público, na medida em que ele tem pouquíssima condição de ganhar em eficiência e, consequentemente, acaba prejudicando o interesse de toda a sociedade da prestação de um bom serviço. Como falou o Fábio Abraão, nós temos aqui um portfólio de privatizações e concessões que podem chegar a cerca de 30 bilhões de reais para investimentos no Estado, o que é algo muito relevante, muito expressivo para ajudar num processo de retomada econômica. Eu sei que a gente está vivendo momentos complexos da economia nacional nessa semana, aliás, não só nessa semana, infelizmente, essa semana marca um agravamento de um quadro econômico que a gente espera o país possa rapidamente buscar outros caminhos, mas o importante é que isso não abala a confiança que nós temos de que o papel do poder público é estabelecer as regras, dar a segurança jurídica para a operação do setor privado e, com a iniciativa privada, a gente consegue ter avanços expressivos que são desfrutados pela sociedade como um todo. Aqui no mercado de gás, também sabemos que tem ainda alguma complexidade a ser superada nesse novo marco legal do gás no país, que tem ainda a necessidade, dentro de um cenário econômico adverso, que se clareie para que possamos avançar, mas estamos aqui diante da primeira privatização em 20 anos, como foi falado, e certos de que, sob a operação privada, haverá ganhos de eficiência que serão aproveitados não apenas economicamente, mas até do ponto de vista ambiental. A sul-gás, ela já avança, por exemplo, na direção da utilização do biometano nas suas operações e temos certeza que isso poderá ser levado adiante com ainda maior eficiência pela controladora agora privada. Então, obrigado a Compass pela confiança no Estado do Rio Grande do Sul. Quero dizer a vocês que estou muito feliz de poder, depois de quase três anos de governo, voltar tantas vezes aqui a essa B3, sempre avançando na nossa agenda de privatizações e modernização do Estado do Rio Grande do Sul, que nos enche de confiança em direção ao futuro do nosso Estado. Obrigado a todos. Obrigado. O Estado do Rio Grande do Sul e a B3 agradecem a presença de todos. Nós teremos na sequência a coletiva de imprensa. Uma boa tarde e até o próximo leilão. e até o próximo leilão. E aí A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos novamente. Vamos dar início agora à coletiva de imprensa do leilão de alienação do controle da companhia de gás do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui conosco estão representantes de cerca de dez veículos de imprensa. Peço, por favor, que os jornalistas que quiserem fazer perguntas sinalizem seu interesse digitando o nome e o veículo. E apenas isso, não precisem digitar as perguntas. Aqui conosco estão Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Arthur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil, Luiz Henrique Viana, secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Leonardo Busato, secretário extraordinário de parcerias, Carlos Camargo de Collum, presidente da SulGás, Fábio Abraão, diretor de concessões e privatizações do BNDES, Renolfo Vieira Jr., vice-governador do Rio Grande do Sul e Nelson Gomes, CEO da Compass Gás e Energia. Antes de iniciarmos, gostaria de abrir o espaço para as considerações iniciais do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Quero apenas renovar aqui o agradecimento a todos aqueles que trabalharam para estruturar o negócio e, especialmente, a Compass pela confiança no Estado do Rio Grande do Sul neste negócio que, com a sua aquisição, significa a sua participação neste mercado para o Estado do Rio Grande do Sul. É, como eu disse, uma manifestação de confiança na economia do Estado, na segurança para os investimentos do Estado. é um grupo forte e temos a certeza que estaremos bem atendidos na população gaúcha pela Compass agora no controle da Sul Gás. Acho que, basicamente, é isso e podemos passar as perguntas. Muito obrigada. A primeira pergunta é do Ayrton Lemos, da Rádio Acústica FM. Eu tenho duas perguntas e uma, né? Uma para quem puder responder, né? Qual o futuro dos funcionários da Sul Gás agora com a nova administração e eu faço uma pergunta também para o governador Eduardo Leite, né? O senhor tem reiterado que não privatizaria o Banrisul, né? E eu pergunto novamente, né? O senhor reitera essa questão tendo em vista que o Banrisul também é uma empresa lucrativa? O senhor não vai privatizar o Banrisul? Sobre a questão de privatização do Banrisul, que já está dado, o governo já elencou as privatizações que deveriam ser feitas, elas já foram tomadas as providências, não há nenhum encaminhamento de nova privatização neste governo, que não aquelas que já foram noticiadas. No caso do Banrisul, né? Estamos trabalhando na lógica da privatização da subsidiária de cartões, né? A empresa que tem a bandeira Vero, né? A Banrisul Cartões, é que está sendo trabalhada na lógica de privatização, porque acreditamos que neste mercado a associação ao privado vai ser importante para dar condições de competitividade neste segmento para a própria empresa que, sob controle público, tem maiores dificuldades de operação na competição com outras bandeiras, com outras empresas de cartões. Então, esta é a privatização que está sendo encaminhada no Banrisul. O banco não será privatizado neste governo. Sobre a questão dos funcionários, vou pedir aqui ao próprio presidente da Sulgás que possa esclarecer a situação. Boa tarde. Bem, como eu mencionei no meu discurso, na minha curta fala ali, a empresa, a Sulgás, é uma empresa enxuta e eficiente. Hoje, ela tem 131 funcionários. Eu diria que, provavelmente, estamos precisando de mais gente. O quadro é altamente qualificado e dedicado. então, claro que vai depender da análise do novo comprador, mas a minha percepção é que esse quadro que a gente tem na Sulgás hoje é extremamente valioso e eu tenho certeza que o novo comprador vai se querer e provavelmente vamos precisar complementar, adicionar algumas pessoas para funções que, por causa do sistema de contratação que existe por ser uma empresa pública, de concurso, nós estamos com nossos quadros já bastante defasados e precisando de gente. E voltando, essa empresa é uma empresa rentável, ela gera dividendos, eu acho que o pessoal da Sulgás pode ficar tranquilo ali, que acho que o futuro para eles vai ser muito interessante no lado positivo. Obrigado. A próxima pergunta é do Valor Econômico, o jornalista André Ramalho. André, por favor. Oi pessoal, boa tarde para todo mundo aí. Minha primeira pergunta vai para o Fábio, diretor do BNDES. Fábio, a gente queria só uma avaliação tua sobre a falta de concorrência no leilão de hoje e aí no processo de venda de ativos e distribuição de gás de uma forma geral, levando em consideração que a Compass também foi praticamente a única interessada ali na compra da Gás Petro, a venda pela Petrobras. Então, uma avaliação sua sobre essa falta de concorrência se até que ponto os desdobamentos da crise fiscal do país recentes atrapalharam a atração de investidores. E em seguida, só para questionar também ao Nelson Gomes da Compass para dar uma atualização para a gente sobre a aquisição da Gás Petro, se já estão em tratativas com o CAD, se vão ter que desfazer de algum ativo como parte dessa conclusão desse negócio e para quando vocês esperam um desfecho do negócio da Gás Petro. Obrigado, pessoal. Excelente pergunta. quando a gente pensa em setor de infraestrutura, a gente usa o termo infraestrutura, como se fosse algo genérico e definitivamente não é. Cada segmento no Brasil está em um estágio de maturidade distinto. Então, quando nós olhamos o setor de rodovias, por exemplo, que é um setor em transformação, você tem players estabelecidos, acreditamos fortemente que outros vão entrar e um marco regulatório muito conhecido. saneamento, temos players entrantes novos, alguns antigos crescendo, mudando a estrutura societária e um marco regulatório recente. O setor de gás, ele está um pouquinho atrás nessa curva de desenvolvimento. Nós acreditamos fortemente que dentro de dois, três anos veremos no setor de gás o que nós estamos vendo hoje no setor de saneamento, por exemplo. Então, na verdade, o que nós temos aqui, exemplificando, essa curva de maturidade, ela é muito relacionada com a formação de um pipeline. E o pipeline, você sempre tem os primeiros movimentos. Esse aqui, como eu mencionei em minha fala, foi o primeiro depois de 20 anos sem a privatização na distribuição de gás. Então, a gente está vendo bem o começo, o renascimento, ou diria até mais, talvez o nascimento de um setor muito mais dinâmico do que a gente percebeu no Brasil até então. Existe uma vantagem de ser o que nós chamamos de first mover, porque, como infraestrutura, é importante ter escala, e o que a gente acredita, como eu comentei muito fortemente, é que em dois, três anos, vai ter a formação de um pipeline muito mais extenso, o que vai facilitar a entrada de outros investidores, inclusive, migração de investidores de outros setores, investidores internacionais, e assim por diante. Tendo em mente que esse movimento, que é o movimento mais complexo, porém, como eu disse, já aconteceu em outros segmentos, está acontecendo em rodovias, está acontecendo em saneamento, ou seja, essa migração de empresas de outros segmentos, a vinda de estrangeiros, etc., ele depende dessa formação de pipeline, que é o que a gente está vendo agora, exatamente bem no início. Então, o que temos aí é um filme, esse aqui nada mais é do que, digamos, é o primeiro snapshot desse filme. Então, a gente é bastante confiante no segmento, no setor, e novamente, parabéns ao governo do Rio Grande do Sul por ter tido essa capacidade de inovação, no sentido de gestão pública, e da Compass, de ter visto a oportunidade adiante do mercado que está em formação. Próxima pergunta, William Miron, da Agência Estado. Desculpe, desculpe. Me desculpe. Vou responder uma pergunta para o André. André, obrigado pela pergunta, Nelson Gomes aqui falando. Essas operações que nós percebemos como a de hoje, como foi a operação da Gaspetro que você citou, para elas serem concretizadas, elas dependem de aprovações regulatórias, assim como é essa operação de hoje. Então, nesse processo, a Gaspetro foi submetida ao CAD para aprovação, assim como esta operação foi submetida para diversas agências reguladoras estaduais, e nós precisamos aguardar o pronunciamento do CAD. você perguntou com relação a tempo e o que pode sair, nós não temos essa informação. O que a gente sabe é que ainda precisamos de mais alguns meses para que o CAD chegue ao seu prazo máximo de análise do caso. Obrigado. Agora sim, da Agência Estado, William Miron, por favor. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Tudo bem, eu tenho duas perguntas, eu tenho uma para o Nelson da Compas, o Espírito Santo também vai privatizar a distribuidora de gás, vocês pretendem participar desse leilão? E o outro é para o governador Eduardo Leite, seguindo a agenda de privatizações do governo, qual o próximo ativo a ser privatizado? e como você enxerga as privatizações em ano eleitoral? É possível encontrar resistência em 2022? Obrigado. William, vamos lá. Na ESGAS, a sua pergunta foi sobre a ESGAS. Olha, dentro da Compas, a nossa estratégia é replicar o modelo de gestão que nós temos na Congas aqui em São Paulo. E a minha fala aqui há poucos minutos foi justamente nessa direção de que agora temos oportunidade de somar os esforços nossos aqui de Congas junto com a SulGas no Rio Grande do Sul para seguir nessa trajetória. Com relação a outros ativos e a outros estados, nós precisamos avaliar cada um deles. Então, nós vamos sim avaliar todos os ativos que vierem a mercado nos próximos meses e anos. então, é nossa obrigação olhar e assim faremos com qualquer ativo que venha a mercado. Sobre a agenda de privatizações do Rio Grande do Sul, nós temos agora a publicação, nós já fizemos transmissora de energia, distribuidora de energia, já fizemos, aliás, estamos fazendo aqui a SulGas hoje, temos ainda a geradora de energia, essa deverá ser em privatizações, o próximo edital a ser publicado, a nossa companhia de energia elétrica, a CE, ou para quem é aqui de São Paulo, de fora do Rio Grande do Sul, chama C3E, como chamam fora do Estado, a C3E, ela é uma holding que tem três companhias, duas delas já privatizadas, com a transferência já do controle para a iniciativa privada, resta a geradora de energia, que deverá ter o edital publicado ao longo das próximas semanas e leilão realizado no próximo ano. E no ano que vem, já foi aprovada a privatização da nossa companhia de saneamento do Estado, a companhia de saneamento deve ter a oferta de ações, vamos fazer um IPO com a oferta de ações e com a entrega do controle da empresa também para o setor privado, o que projetamos para fevereiro do próximo ano. estamos terminando um processo dentro do Banrisul, é uma subsidiária do Banrisul, a empresa de cartões do Banrisul que também deve ser privatizada. É importante salientar que a nossa companhia geradora de energia é uma companhia que tem nas suas usinas a geração de energia 100% renovável, o conjunto de ativos que ela tem para a geração de energia é 100% renovável dessa companhia geradora de energia. e temos além dessas privatizações um portfólio de concessões bastante importante. Nas concessões de estradas nós começaremos a publicar os editais de três lotes de concessões de estradas agora a partir de novembro. Então a nossa expectativa até 15 de novembro é da publicação do primeiro lote de rodovias, depois vamos publicar os outros dois lotes que totalizam, somam mais de 1.100 quilômetros de rodovias que serão concedidos à iniciativa privada com a projeção de investimentos que chegam a mais de 11 bilhões de reais nesses 1.100 quilômetros de rodovias. Temos também concessão de um regime de PPP de presídio, concessão de parques ambientais também no Estado, o Parque do Caracol por exemplo que é bastante famoso em Canela ao lado de Gramado que tem um parque dos mais visitados lá daquela região turística e que é do Estado e que deverá ser concedida a iniciativa privada e também temos concessões além dos parques de um ativo imobiliário que é o antigo Porto de Porto Alegre esse processo também todos eles estão correndo com o apoio do BNDES estruturação muito bem feita dos modelos de negócios e nós estamos agora acabamos de fazer a revisão do que deve se consolidar sendo o master plan desta área do antigo Porto de Porto Alegre os armazéns do antigo Porto é um projeto imobiliário que deve aliar venda de áreas alienação de parte do conjunto imobiliário com a concessão de outra parte para uso privado dentro do que deve se transformar num espaço de usos diversos de espaços para inovação para tecnologia gastronomia salas de exposição é um investimento bastante importante um projeto muito interessante também do antigo Porto de Porto Alegre num projeto imobiliário bastante importante então não entendemos que o ano eleitoral seja um problema até porque boa parte da estruturação desses negócios já foi já vem sendo feita e a maior parte deles devem se encerrar os processos ainda no primeiro trimestre de 2022 sem serem contaminados com o ambiente eleitoral e a gente tem claro não somos uma ilha estamos submetidos a este componente econômico do cenário econômico brasileiro que passa por uma semana de alta tensão por conta de decisões e encaminhamentos equivocados que estão se apresentando no plano federal em relação ao teto de gastos que acabam interferindo na bolsa de valores que acabam interferindo na inflação na curva de juros tudo isso afeta esse mercado a gente tem a expectativa de que este cenário possa voltar a alguma serenidade para não comprometer os projetos que vem pela frente A próxima pergunta vem do Jornal do Comércio o jornalista é Jefferson Klein Jefferson, por favor Boa tarde são duas perguntas uma para o senhor Nelson Gomes e a outra para o governador Eduardo Leite eu vou começar com a pergunta para a empresa que aqui no Rio Grande do Sul o senhor já deve saber é claro a gente tem uma limitação na oferta de gás limitando ao gásbol e muitos agentes do setor acreditavam que na hora que a Sul Gás fosse para as mãos de uma iniciativa privada seria possível aumentar essa oferta com desdobramentos mesmo que a Sul Gás seja uma distribuidora mas fazer uma pressão digamos assim para aumentar essa oferta e a Compass ela é uma empresa verticalizada ela pode fazer ações em outras áreas além da distribuição minha pergunta para o senhor é se realmente vocês vão trabalhar nessa ideia de aumentar a oferta de gás natural aqui no Rio Grande do Sul a disponibilidade e para o governador Eduardo Leite é na linha que o diretor Fábio do BNDES falou eu gostaria de ouvir a sua opinião do fato de só ter uma proponente hoje para a Sul Gás e também saber se ontem o governo federal definiu a outorga de 1 bilhão e 660 milhões para as usinas da CEG agora já é possível era isso que faltava para marcar a data do leilão da CEG Jefferson boa tarde obrigado pela pergunta deixa eu começar aqui a gente sabe sim que existem algumas limitações de oferta e como nós já mencionamos aqui o mercado de gás natural no Brasil ele começa a passar por uma grande transformação e é esperado nessa transformação que a oferta de gás natural realmente tenha uma expansão e essa expansão será por todo o país então nós não somos verticalizados como você mencionou nós não participamos da cadeia de produção do gás natural mas nós esperamos sim que com a abertura de mercado do gás natural no Brasil novas ofertas passem a existir em todo o território nacional inclusive no Rio Grande do Sul e eu acho que do ponto de vista da distribuição que é o nosso negócio aqui no Rio Grande do Sul a partir das aprovações aqui das autoridades nós vamos lutar obviamente para ter diversidade de oferta chegando até o estado bom acho que a questão do único ofertante aqui na na aquisição da SUGÁ já foi explorado trata-se de um mercado com alguma complexidade e recém transformado aí o marco legal do gás e ainda numa a própria empresa com a sua natureza de governança que envolve gás petro que está também sobre um processo de aquisição e num ambiente ainda econômico com algum nível de estresse mas o importante é que se atendeu aqui ao preço estabelecido e a venda é viabilizada agora ela é submetida ainda tem que fazer o mesmo direito de preferência para a gás petro e em seguida da resposta ao direito de preferência ao sócio que temos na SUGÁ que é a gás petro ainda a análise do CAD isso deve levar alguns meses ainda para que se encerre essa operação para essa venda mas o importante na nossa visão é que nós tivemos um ofertante do valor que foi feito que foi apresentado no valuation no valor que as consultorias cravaram como aquele pelo qual a empresa deveria ser submetida ao leilão e sobre a CEG de fato o valor da outorga das usinas era um dos pontos que se aguardava e agora ele vai para a reta final da modelagem para que a CEG possa ser lançado o edital da CEG então a gente tem a expectativa de ter esse leilão ainda com o edital publicado ainda dentro desse ano até o final do ano a próxima pergunta é corte portal de notícias o jornalista Antônio Soares boa tarde governador boa tarde a todos a minha pergunta é para o governador Eduardo Leite nos últimos meses a gente tem visto várias cidades da França Alemanha e Grã-Bretanha restatizando serviços por entender que a privatização acabou acarretando em altas taxas ao consumidor final falta de investimentos e transparência na administração quais serão os mecanismos utilizados pelo Estado para garantir a qualidade desses serviços nós acreditamos num caminho que o Estado é um regulador estabelece as regras e tem através das agências a fiscalização do cumprimento das das metas ali estabelecidas nos contratos uma vez que operam sobre regime de concessão falar sobre deficiência na prestação de serviços do privado sem reconhecer a enorme deficiência que tem do serviço público é enviesado a gente olha o quanto que a Corsan por exemplo opera com contratos de concessão de municípios sem conseguir atender aquilo que ela mesmo estabeleceu como responsabilidade de investimentos sendo uma empresa pública então é importante lembrar quem adquire esta empresa adquire o conjunto de obrigações no contrato de concessão tendo que atender as metas ou um exemplo a CE por não estar atendendo as metas estabelecidas no contrato de concessão da distribuição de energia estava pela ANEEL agência nacional de energia elétrica sob o risco de abrir-se se abriu um processo de caducidade de caçação da concessão em que a empresa mesmo sendo pública perderia o direito de fazer a operação da distribuição da energia por não atender as metas e ela não conseguia atender as metas então no regime jurídico europeu de outra natureza eu desconheço exatamente em que nos pormenores como se opera regimes de contratação de servidores de compras e contratação de obras e serviços mas no nosso regime jurídico na nossa estrutura legal brasileira é muito difícil dessas empresas na área de infraestrutura serem eficientes porque estão submetidas a uma oscilação a uma troca constante de governos um governo que entre mais alinhado a atenção a sindicatos com contratação de servidores e concessão de direitos e benefícios e vantagens a servidores já gera obrigações que vão se perpetuar no tempo consumindo completamente a capacidade de investimento em obras de infraestrutura fazendo com que não se consiga ter boa administração lembrando que obras e investimentos na área de infraestrutura necessitam de longo período de comprometimento de investimentos para viabilizar os investimentos mais determinantes agora falar sobre a estatização no mercado europeu que já tem infraestrutura a pleno ou seja onde já tem 100% de coleta e tratamento de esgoto para pegar o caso do saneamento por exemplo e que vai repassar ao poder público apenas para fazer a gestão da manutenção é completamente diferente daquilo que a gente tem no Brasil e lamentavelmente no Rio Grande do Sul onde os nossos indicadores eu vou pegar mais uma vez o caso do saneamento que eu tenho os números mais ainda a cabeça aqui que são a deficiência na prestação de serviços a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul é capaz de coletar e tratar apenas 17% do esgoto gerado nas regiões onde atua 17% isso é muito baixo é um nível baixíssimo que deveria envergonhar o estado do Rio Grande do Sul e até porque envergonha que nós estamos viabilizando um processo de privatização para com a eficiência própria do setor privado e a capacidade de financiamento do setor privado empurrar os investimentos para que aconteçam esses 11 bilhões de reais de investimentos que são projetados ao longo da próxima década para que se torne o Rio Grande do Sul um estado com coleta e tratamento universal do esgotamento sanitário por todo o estado então estamos seguros de estar indo sim na direção correta é importante lembrar que se faz a privatização a empresa privada opera o serviço mas ela opera sob um regime de concessão um contrato de concessão disciplina metas resultados regras de tarifa como é cobrado tudo isso sob regulação e fiscalização do estado fiscalização que pode diante do não cumprimento de parâmetros de serviço e de metas estabelecidas ensejar multas e até a cassação do serviço por parte do setor privado e é bom lembrar também que um bom exemplo que a gente tem de serviço público operado pelo privado é no SUS já que a gente passou pela pandemia agora na saúde a gente tem um bom exemplo o estado do Rio Grande do Sul contrata serviços junto a hospitais de santas casas hospitais de caridade hospitais de beneficência hospitais filantrópicos que operam esses serviços o estado não é ele o operador direto ele diz o que quer tantos exames tantas consultas tantas cirurgias contrata esses serviços e a operação é privada feita por esses hospitais filantrópicos e até por isso o estado mais rapidamente conseguiu viabilizar incremento de leitos de UTIs porque se ele fosse ele diretamente ter que contratar dependeria da licitação das compras e de complexos contratos a serem firmados por hospitais públicos que nos fariam demorar muito para conseguir expandir a nossa rede de atendimento na área da saúde privando e dificultando a população do acesso aos serviços de saúde então com a operação privada o estado diz o que quer e sob as regras estabelecidas contrata os serviços e fiscaliza a oferta para a população isso acontece na saúde é o que acontece já em outras áreas e é o que vai acontecer nas áreas em que estamos privatizando a gente está caminhando para o final da coletiva a última pergunta vem do jornal Zero Hora é a Bruna Oliveira Olá boa tarde a todos minha pergunta vai para a compras eu queria saber se já pode se projetar algum investimento aqui para o Rio Grande do Sul e se existe intenção de ampliação da malha de gasodutos Oi Bruno obrigado pela pergunta claro que a intenção existe mas eu acredito que está cedo ainda para a gente falar em volume de investimentos esse é um capítulo que se abre após essa operação ser concretizada como nós já falamos aqui daqui a alguns meses onde então poder concedente que continua sendo o governo do estado do Rio Grande do Sul a agência reguladora e nós devemos sentar e conversar sobre o plano de investimentos mas a ideia sim obviamente a seguir a expansão da malha de gasodutos de distribuição no estado do Rio Grande do Sul assim como nós fazemos aqui em São Paulo em São Paulo para você ter uma ideia a gente constrói mais de mil quilômetros de rede de distribuição todo ano e conecta mais de 120 mil clientes então a ideia é que o estado do Rio Grande do Sul também passe por um processo de investimento muito obrigada agradeço a presença de todos jornalistas que tiverem qualquer dúvida adicional podem enviar para o e-mail imprensa arroba b3 ponto com ponto br muito obrigada para o e-mail para o e-mail para o e-mail